A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O inimigo está com a zona de patrulha. Zona de patrulha dominada. Estão preso! Instalando comunicação. Estamos liderando. Continuem. Sede de sangue. Bomba planadora pronta para ação. Confusão lançada. O inimigo está com a zona de patrulha. Estou preso! Zona de patrulha dominada. Estou sendo observado. Estou preso! Estão mais perto do que a gente... Marcando locais inimigos. Eles me prenderam! Defendam a zona de patrulha. Não acertou! Não acertou! Eles têm a zona de patrulha. Eles têm a zona de patrulha. Zona de patrulha liberada. Zona de patrulha liberada. Preciso de um tiro. Golaia inimiga avançando. Golaia inimiga avançando. Granada! Jogando demo! Bomba planadora! Eu ainda estou aqui. A zona de patrulha é nossa. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. A golaia inimiga foi para o saco. Contato na zona de patrulha. Eles me prenderam! Jogando granada de confusão. Eles têm a zona de patrulha. Lançando o que? A zona de patrulha é nossa. Granada de confusão. Minha cabeça está de granada chegando. Eles estão de olho em mim. Mandando de volta. O inimigo está com a zona de patrulha. Era você ou eu. Contato na zona de patrulha. Encelando comunicação. Atenção! Granada de confusão. Inteligência nova pronta para reportar. Baixe a dupla. Eles têm a zona de patrulha. Marcando locais inimigos. Cuidado! Granada de confusão. Granada de confusão. Agora estamos quentes. Baixe ação eliminada. Defendam a zona de patrulha. Jogando granada. Zona de patrulha dominada. Está tudo bem agora. Estou preso! Baixe a dupla. Eles têm a zona de patrulha. Granada de confusão. Minha cabeça está girando. Inteligência nova pronta para reportar. Baixe a dupla. Estou preso! Tem inimigos por perto. Marcando locais inimigos. Mandando confusão. Eles estão com a vantagem. Lançando o Gaemon. Lançando o Gaemon. Lançando o Colcudão. Esqueita a cabeça. Contato na zona de patrulha. Golai a inimiga avançando. Lançando comunicação. Lançando comunicação. Lançando o Colcudão. Eles estão de olho em mim. Zona de patrulha dominada. Baixe a dupla. Estão liderando. Jogando o Gaemon. Contato na zona de patrulha. Inteligência nova pronta para reportar. Baixe a dupla. Eles estão passando a gente. Sede de sangue. Bomba planadora pronta para a ação. Zona de patrulha dominada. Mandando o Colcudão. Lançando o Gaemon. Colcudão lançada. Estão presos. Estamos liderando. Continuem. Baixe a tripla. Eu não vou pedir desculpa. Apareçam. Marcando locais inimigos. Contato na zona de patrulha. Baixe a dupla. Inteligência nova pronta para reportar. Jogando o Gaemon. Jogando granada de concussão. Sede de sangue. Bomba planadora pronta para a ação. Baixe a dupla. Baixe a tripla. Estamos buscando para trás. Estou sendo observado. Defendam a zona de patrulha. Preciso de um tiro. Zona de patrulha dominada. Por pouco. Mas não deu. Pacote de ajuda do inimigo a caminho. A liderança é nossa. Comunicação lançada. Marcando locais inimigos. Lançando o Gaemon. Lançando o Colcudão. Estamos na frente. E não percam a zona. Eles estão de olho em mim. Contato na zona de patrulha. A zona de patrulha é nossa. O inimigo está com a zona de patrulha. Jogando o Gaemon. Jogando granada de concussão. Conseguiram me impressionar. Bom trabalho. 5 para 2 para 2 para 4 para a copa. Legenda por Sônia Ruberti